Dá aquela esticada na lata, né? Porque, eita, Rodrigo, o carro empenado não tinha nenhum, mas tudo daqueles de arrastar açoaio no chão, encontro de carros rebaixados aqui na cidade de Bauru, e a gente foi lá dar uma sapirangada. O portão do recinto Melo Moraes de Bauru abriu às 7 horas da manhã. Uma enorme fila de carros já estava formada com muitos expositores querendo participar do evento. O João Henrique veio de longe para curtir com a família. João, de onde você vem? Cambará, Paraná. Quanto tempo de lá até aqui? Dá umas duas horas e meia de viagem. Por que tanto você veio? O que você trouxe aqui? Ah, trouxe o carrinho do meu pequeno, né? Pra passear, curti um evento com a gente aqui em Bauru. Família, desde quando vocês participam do evento? É a primeira vez nossa aqui. E o que que te chamou a atenção de vir pra cá? Ah, a gente é apaixonado por carro baixo, né? A gente gosta bastante. Quem tanto veio com você? Ah, veio a família inteira, né? Tá lotado de criança pra aí. O que que você veio ver aqui? Viver os carros. Quem tanto veio com você? Minha mãe, meu pai e meus irmãos. Tá empolgado pra ver os carros? Sim. Que carro é esse? O que que você fez desse carro? É uma Audi A3. Coloquei essa expressão, ah, eu tenho um centro automotivo em Lençóis Paulista. Diego, desde quando você participa desse tipo de evento? Ah, faz 10 anos já. 10 anos? E o que que você fez no seu carro? Dispensão a ar, rodas 18, ele legalizado. O Antony Gabriel, de apenas um ano e sete meses, também entrou na fila junto com o pai. Vinícius, quando surgiu a paixão por carros? Ah, desde pequeno, né? Mas eu não tinha carro. Eu ganhei um carro num sorteio. Com apenas 30 reais, consegui ganhar um carro. E é o primeiro evento que eu venho. E já venho com o meu filho, né? Que tem um ano e sete meses. E com o carrinho que ele queria, eu fui e comprei. Acabei de comprar, na verdade. E agora ele tá aí. Vai nos encontro, vamos deixar o carro do jeitinho. E o meu tá lá em cima, guardadinho. A paixão por carros foi o que motivou o organizador a criar exposições desse tipo. Em sua 13ª edição, o evento também tem como ação beneficiar entidades com alimentos arrecadados. O evento é feito três por ano, né? Um em cada DDD. Prudente, Rio Preto e agora a gente tá em Bauru. A gente fez esse ciclo anual de três edições por ano. E todas elas de caráter beneficente, arrecadação de alimento, presença de família, público. Assim, todo mundo é bem-vindo, né? E é um evento voltado pra família. Aqui encontramos carros antigos, como esse Fusca de 1968. Também tem carros rebaixados, modificados. Um evento para todas as idades. E que o amor passa por gerações. Esse Fusca era do meu avô, certo? Ele tirou zero. A gente tá com a minha família hoje, faz mais de 54 anos, eu acho. Você que cuida? Eu que cuido. Passou a geração, vai passar pra ela agora, pra minha filha. Agora, Bi, fala uma coisa. Como é acompanhar o seu marido nos eventos e ainda trazer o carro pra filha? Olha, é uma sensação inesquecível. Antes a gente não gostava de carro baixo, né? Dessas coisas. Mas aí, quando a gente se conheceu, eu comecei a pegar gosto pela coisa. E ela gosta? Ela acompanha desde dois meses, né filha? Tá junto. Tá sempre junto. Na portaria, os motoristas entregaram um quilo de alimento não perecível. Produtos que serão encaminhados para entidades sociais da cidade. Os alimentos arrecadados, eles são destinados para o Fundo Social de Bauru. E para fortalecer o Fundo Social de Bauru, em parceria com a Prefeitura Municipal, com o pessoal do recinto. Então, todo ano é feita essa parceria. Entre tantos carros, uma Kombi Azul chama atenção. Essa Kombi é um modelo 74 Corujinha. Era um sonho antigo, desde criança sempre quis ter uma Kombi, né? Modelo Corujinha. E graças a Deus, né? Depois de muito tempo, né? Depois praticamente de muitos anos vasculhando, garimpando, graças a Deus, encontramos ela. E agora a gente está começando a mexer, né? É um negócio que nunca tem fim, né? Começa a mexer uma coisa, de repente você quer lançar outra coisa, vem outra ideia. Então a gente não tem fim. É um projeto que vai chegando peça, chegando peça, a gente vai colocando e não tem como.